Oi gente, eu sou a Tata e é com imensa alegria que eu volto pra esse YouTube assim. No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês tudo sobre o meu parto, não só contar, eu quero mostrar imagens, quero dar muita dica, compartilhar muita informação e mostrar detalhes, né? Já adianto pra vocês que vale muito a pena, tá? Independente do que você possa passar. Ah, e atenção, esse vídeo contém imagens fortes. Tudo começa com eu acordando às 8 da manhã e uma água correndo. Eu pensei, um corrimento, né? Um xixi vazando. Tinha uma cor assim meio amarelada e eu pensei, certeza que é um xixi. Daqui a pouco eu vi que não parava, que eu já estava de 38 semanas e 5 dias, então eu pensei, caraca, será? E como vocês podem ver, parecia um xixi, não parecia? Pois então, menina, não era um xixi, era minha bolsa estourando. Ó, aí dá pra ver, eu vou deixar mostrando porque, né, não tem nada de mais. Mandei uma mensagem pra minha médica obstetra. Então só pra vocês entenderem como que funcionou o meu esquema. Eu tinha uma médica, uma enfermeira obstetra e as duas me auxiliaram. Estourou a bolsa 8 da manhã, eu fui fazer o quê? Fui tomar banho. Porque diferente do que a gente acha, eu pelo menos eu achava, tá? Como eu era mãe de primeira viagem, sou, né, mãe de primeira viagem, eu achava que era assim, ó, estourou a bolsa, corre pra maternidade na hora. Só que não é assim, depende da mulher, depende da tua dilatação. E aí eu fui bem tranquila tomar meu banho. Sabia que a minha enfermeira obstetra estava chegando, ela também é doula, né? Então qualquer perrengue que desse, qualquer desespero que acontecesse, ela ia estar ali pra mesmo parar. Uma coisa que eu recomendo muito, muito mesmo, é tu entrar em contato, tu poder contratar uma doula. Se tu tiver uma amiga pra ser tua doula, alguém que tenha experiência, claro, né, na área, eu recomendo demais, demais. No Suisse também é permitido tu entrar e parir junto com a tua doula. Então eu recomendo demais mesmo, é assim, ó, é um aconchego que a gente tem, sabe? É uma pessoa que tá ali que te dá firmeza, então eu recomendo. Aí fui tomar meu banho, tomei meu café, tudo certo, botei uma roupinha de parto. E essa foto sou eu com uma bela toalhinha, indo pro carro que eu ia botar as coisinhas no carro. A mala maternidade, mala pra mim, pro maridão e pro bebê. Não é só do bebê, a mala maternidade, né? E aí eu tava levando essas coisas pro carro, zoom na minha cara de nervoso. Eu tava muito nervosa, mas mais do que isso eu tava entusiasmada, gente. Essa água aqui, ó, ó, fica uma dica. Levem água, trabalho de parto, tá muita sede. É o dia inteiro tomando água, passei o dia inteiro me hidratando muito. Aí seguiu o dia, como era Páscoa, eu tinha combinado de almoçar com meus pais, liguei desesperada. Mãe, mãe, não vai acontecer mais, não vai dar. Eu estou na minha bolsa. Aí minha mãe chegou, meu pai chegou também, ó. Aí tem uma foto aqui com a minha mãe, ó, tá vendo? Com a minha mãezinha. Olha o tamanho da barriga, parecia a grávida de Taubaté. Aqui a minha enfermeira obstetra já tava comigo. Olha aqui, ela aqui, maravilhosa. O que que ela faz? Ela mede pressão, ela vê, ouve o coraçãozinho do bebê. Ela me acalmava, me fazia massagem, ficava falando coisas legais. Me distraía. Tava ele cuidando vendo se tava tudo certinho, né? Aromoterapia, olhinhos e tudo mais. Dá pra ver pela foto, né? Que a gente tava sorrindo, não lembro o que que a gente tava falando. Chegava a determinado ponto, ela media a minha dilatação. Só que a gente tinha combinado que eu não ia ficar medindo a minha dilatação a cada instante. Cada vez que media a dilatação, a próxima contração dói mais. Aqui ela tá ouvindo o coraçãozinho, tá vendo a maquininha aqui, ó? E aí eu ouvi o Luiz. Fuc, 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 coração. Ó o tamanho da barriga. Aqui eu tô em casa, ó. Tranquila. Lorraine, maravilhosa. Pausa no vídeo pra eu evidenciar essas duas mulheres maravilhosas que puderam me acompanhar. Doutora Janaine Rossoni aqui de Floripa, ginecobestetra, sem palavras. E a Lohraine Salp. Aí tem essa sequência de fotos bonitinhas aqui, ó. Dela medindo o coraçãozinho do Luiz, folgada. Até então, minha bolsa tinha estourado, mas eu ainda não tava com dor, tá? Não tava com dor. Tava começando uma cólica. Parecia uma cólica menstrual mesmo, que agora eu sei que eram as contrações começando. Mas na hora eu pensei, ah, é uma cólicazinha. Mas na parte da frente, assim, ainda não tinha chegado nas costas. A cólicazinha tal. Fui almoçar, meu amor. Fui lá pra casa dos meus pais, fui lá um almoço de Páscoa. Almocei na casa dos pais, coisa linda, eu comendo. Meu pai lindo, minha mamãe. Super felizes, imagina, com a filha em trabalho de parto. E olha a minha cara. Ai, eu tava muito nervoso. Eu almocei com contração já. Era uma agarfada e uma contração. Sabe quando tá uma cólica, uma cólica menstrual muito forte? Era essa cólica. Mas eu tava assim, ó, determinada. Senti toda a dor da vida. Naquele dia eu sabia que a dor do parto era a maior de todas. Que eu nunca tinha sentido nem nada perto daquilo. Então eu tava com o psicológico preparado pra sentir dor. Saca assim? Então eu pensei, ah, essa dor aqui tá uma dor de cólica. Eu já senti essa dor antes. É forte? É forte. Mas é uma dor de cólica. Então, vambora. E eu almoçava assim, né? Aí eu me meia voltei pra casa e a Lorraine já tava lá me esperando. Aí nesse vídeo ela tá medindo o coraçãozinho do Lu e vendo se os batimentos tá tudo certo, como é que ele tá. Aí, se vocês observarem, eu já tava mais tensa assim. Porque aqui eu já tava começando a sentir as contrações mais fortes. Aquele sorriso, aquela leveza. Já foi indo um pouco embora. Uma coisa muito doida que eu queria compartilhar. Nesse dia, no dia do teu parto, tu ativa o modo bicho que nunca foi ativado antes, a não ser que tu já tenha parido outra criança antes. A gente entra no modo que a gente não tá acostumado. Nosso racional, ele é desligado mesmo. Mesmo. A gente sente isso. Ai, fico toda arrepiada de falar. Tu entra no modo bicho mesmo, assim. No modo mãe que vai parir. Eu fui avisada pela minha enfermeira, pela minha médica também, que, cara, a gente chega a sentir, né, uma coisa assim. A luz alta incomoda. Tu quer mais luz baixa. Tu fica muito mais retraída. Eu, pelo menos, eu não queria ninguém gritando, falando alto cores e barulho e músicas muito alegres e altas. Nem pessoas me perguntando muita coisa. Eu fui me sentindo, assim, um bicho mesmo. Se tu imagina um bicho parindo, tu não imagina? Uma mãe, assim, totalmente interna. A gente se volta pra dentro. Parece que é um chamado mesmo daquele serzinho que tá dentro de ti, que pede toda a tua atenção pra aquilo. E o nosso corpo entende, o nosso corpo dá. E pra isso, ele parece que dá uma desligada no cérebro, assim. Então, aqui, nesse momento, ó, 1h44, fala aqui, eu senti que eu comecei a entrar nisso, sabe assim, nesse processo. Aqui, o moço ainda tava comigo, o moço é meu marido, tá? E aí, ó, tava fazendo palhaçada. 2h39, pelo horário aqui que aparece. Olha a minha cara. Aí, eu já tava com dor mesmo, assim. Tava sofrendo muito. A cara de sofrimento, mas eu não tava sofrendo, mas eu tava com muita dor. Tava dando cólicas, assim, horríveis. O lance de tu ter uma bola de pilates pro trabalho de parto é muito bom, tá? Dependendo da maternidade, a maternidade também tem. Mas se tu tiver uma em casa, usa. Aí, beleza. 2h39 e foi piorando. Chegou esse momento. Eu lembro muito bem da primeira contração que me dilacerou, assim. Veio pelas costas. Já não era mais contração na frente, nem nada. Eu senti, não sei se outras mulheres sentem também, se sentiram isso, deixa aqui nos comentários. Eu entendi realmente o sentido da palavra parir, que é partir, né? Eu senti realmente que o meu corpo tava partindo ao meio pra aquele bebê passar, assim. As costas, eu senti rasgando, senti abrindo. Sentiu meus ossos. É isso que acontece, né? Nosso corpo faz assim, né? Pro bebê poder passar. E eu senti isso. É por isso que dói tanto. Aí eu entendi tudo. Tem linhas mais radicais, assim, né? Que chegam a falar que cesárea não é parto. Pode soar muito ofensivo isso. Eu sei que isso pode machucar muitas mulheres. Ainda mais mulheres que têm o sonho de ter um parto normal, de ter um parto natural. E por conta de mil motivos não podem. Na verdade, muitos desses motivos não são reais, né? São coisas que os médicos inventaram. Enfim, outro dia eu faço um vídeo falando a minha opinião sobre isso, compartilhando as informações que eu sei com vocês sobre isso. Porém, o lance é esse, entendeu? Porque quando o parto é normal, tu sente parir mesmo. Quando a mulher entra em trabalho de parto, tem muitas mulheres também que optam, né? Entrar em trabalho de parto, mesmo sabendo que depois vai ter uma cesárea. Ou sem saber que depois vai ter uma cesárea. Então é por isso que a gente sente mesmo o corpo abrindo. Eu tô falando isso tudo muito, muito, muito arrepiada e segurando o choro. Porque, ai meu Deus, eu sempre achei que na hora do meu parto eu ia querer água, eu ia querer uma piscina, eu achava que eu ia parei numa banheira, eu ia querer chuveiro. Inclusive eu botei isso no meu plano de parto. Vocês sabem o que é plano de parto? Deixa aqui nos comentários. Quero fazer um vídeo sobre plano de parto, a importância do plano de parto, como montar um plano de parto, tá? Vou fazer esse vídeo. Ai chegou nessa hora, eu não queria um chuveiro. Eu fui meio que pensando racionalmente, meu racional já tava super abalado. E eu meio que tentei ali, ah não, eu gosto de água, eu vou pro chuveiro. Eu fui. Mas não foi tão bonito quanto parece nessa foto, sabe assim? Ficou poética, mas na hora eu tava muito arrependida de estar ali, eu tava agachada porque nenhuma posição era o suficiente pro tamanho da dor que eu tava sentindo. Aí lembrando que o ideal é que ninguém, ninguém mande em você na hora do seu parto. Ninguém. Ninguém vai saber qual a melhor posição, ninguém vai saber como e quando, em qual volume tu deve gritar, tu deve externar aquela dor que tu tá sentindo. Ninguém. Uma coisa é alguém te guiar, falar, olha, tenta essa posição. Que tal se soltar, gritar mais? Outra coisa é a pessoa mandar tu ficar em determinada posição. Antes de ter filho, eu pelo menos eu pensava, nossa, vou ter que parir deitada, né? Por quê? Porque a medicina vem há anos reproduzindo essa posição. Mas pensa aqui comigo, se tu tá tentando tirar algo de dentro de ti, qual posição que tu vai fazer? Tu vai deitar? Não, né? No nosso natural, a gente vai acocorar, vai fazer alguma posição que dê mais autonomia pra gente poder fazer força e tirar o que a gente quer tirar de dentro da gente, né? Concorda comigo que deitada, ninguém tenta tirar nada de dentro deitada. A gente tem menos força deitada. Ai, Tata, mas anos e anos aí de partos e mais partos sendo feitos deitados. Mas, claro, a gente, mulher, a gente deixou de ter autonomia sobre os nossos partos quando a gente entregou na mão da medicina por conta de ser uma área que há uns anos atrás era totalmente dominada por homens. Claro que é muito mais prático tu mandar a mulher deitar, né? Ficar numa posição bem mais confortável pro médico ali, ver e acompanhar todo o parto. É muito mais cômodo pro médico. E como na maioria das vezes esses médicos eram homens, pra eles tanto faz, eles nem pensavam nisso. Tava tomando banho em 15 e 8. 15 e 37 eu já tava no carro. E aí eu tenho fotos do carro. Eu tava com muita dor aqui. Catei um monte de toalha. Eu não, né? Moussa, minha mãe. Minha mãe ficou comigo lá no trabalho de parto a todo tempo. Isso foi muito especial pra mim. Eu passei grande parte do meu trabalho de parto junto com a minha mãe. Maior parte, né? Desde de manhã, eu almocei na casa dela, não sei com o meu pai junto. E depois ela ficou ali do meu lado o tempo todo. Então, acho que foi ela que agilizou as toalhas. Enchi o carro de toalha, porque a minha bolsa ainda tava correndo líquido. Aí beleza, aí segue eu no carro. O carro é a parte mais difícil de todos. Fui chacoalhando, fui me mexendo. Dói, subir a mão, fazer a curva. Muito difícil. Muito difícil. Se eu pudesse escolher, eu teria ido pra maternidade muito antes, sabe? Pra quando chegasse nesse momento mesmo, punkzão. Sabe assim? Quando a dor estivesse assim me destruindo mesmo. Eu já estaria lá. Se eu pudesse escolher. Eu jamais passaria por isso. De novo, foi muito sofrido pra mim. Se serve de dica ou não. A gente não tem como saber se a nossa dilatação vai ser mais rápida, mais devagar. Existem métricas, né? Que dizem, ah, mais ou menos tantas horas, mas não dá. Muda de mulher pra mulher. Varia muito de mulher pra mulher. Eu poderia ter ficado ali em casa e parei do meu bebê ali mesmo. Mas eu tava muito medrosa. Primeiro filho, eu não sabia como ia acontecer. Eu queria minha médica do lado, que fez meu pré-natal inteiro desde o início. Me acompanhou e sentia, sinto, né? Muita segurança nela. O amparo hospitalar, apesar de muitas vezes ser um falso amparo em alguns casos, né? Me parecia seguro, sabe assim? Hoje, depois de ter parecido numa maternidade, eu sei que não. Não necessariamente. É mais seguro pro bebê, né? Por causa do pediatra que tá lá e tal. Mas pode ser tão seguro quanto tu parei em casa. Minha opinião, né? Tu parei em casa se tiver ocorrer tudo bem na tua gestação. Se tu tiver uma maternidade próxima. Caso aconteça algum problema ali na hora do parto, na hora do nascimento. Tá, tem a maternidade de perto, corre, tudo certo. Agora, eu que moro longe pra caramba da maternidade, não me sinto segura pra isso. Enfim. Então, o que que passou pela minha cabeça no carro? Vou parir aqui mesmo. E eu acho que eu ia parir. Eu acho não, eu tenho certeza. A Lohane tava de mão dada comigo o tempo todo. O carro, o tempo inteiro. Eu teria condições, né? De ter ele ali. E poderia tá bem amperada, mas eu não tive coragem. É essa palavra. Cheguei na maternidade. Eu não lembro de quase mais nada. Eu lembro que tinha uma cadeira de rodas assim, me esperando. Desci do carro desesperada. Entrei. Nem lembro direito, gente. Só sentei na cadeira de rodas assim. E aí me levaram lá pra dentro. Não lembro de nada ali, entrando, nada. Eu tava tão transtornada. Tem tantas contrações. Na minha cabeça, ele tava saindo. E tava. Cheguei no quarto. Eu acho que eu fiz... Eu acho que eu tive, sei lá, pouquíssimas contrações. Mas seis contrações, no máximo. Eu tentei fazer em posições que a minha fisioterapeuta pélvica... Eu fiz fisioterapia pélvica no final da gestação. Recomendo demais. Fisioterapia pélvica é muito massa. É muito útil. E a minha fisioterapeuta, Vitória, maravilhosa. Um beijo. Me passou posições que facilitavam na hora do parto. Que doíam menos. Que, enfim. Então eu tava bem treinadinha, sabe assim? Enfim. Aí eu cheguei e eu logo fiz uma posição que eu tinha aprendido na fisioterapia pélvica. Que é meio que de quatro apoios, assim. E eu vi que não ia. Fui, acho que duas contrações, assim, de quatro apoios. Não foi. Aí eu fiquei assim. Igual tá nessa foto aí que vocês tão vendo. Ali abaixadinha atrás de mim. Vendo se já tava saindo o Lu. É a minha médica, Jana. Maravilhosa. Ali aquelas pernoquinhas do lado direito. É o Mussa. E eu ali meio que me apoiei, assim, pra ver se ia. Olha essa foto, sério. Eu acho que eu tinha feito, tinha dado umas duas contrações. E aí, olha ele. Ele tava muito feliz que ele tinha chego de estacionamento. Que ele foi estacionar o carro. Louco, né? Cabeça do pai totalmente diferente nessa hora, né? E a primeira pessoa a encostar no Lu e não fui eu. A primeira pessoa a encostar no Lu e foi o Mussa. Tem um espelhinho. Olha ali, observem que tem um espelhinho ali. Eu vi a coroação ali do Lu e que chama, né? Que é o topinho da cabeça primeiro por um espelhinho. Eu saí daquela posição de quatro apoios, igual eu falei pra vocês. E fui pra um banquinho. E eu sentei ali. E nesse banquinho eu consegui fazer mais força, sabe? E essa posição pra mim funcionou. Aí ali ele ficou atrás de mim, assim, né? Me segurando mesmo. Me amparando. Ele pariu junto comigo. A minha sensação foi essa aí. Muito, muito legal, né? A gente passar por isso junto mesmo. Dividindo ainda mais. Depois de um pré-natal que tinha sido todo junto. Assim, participou de tudo. Óbvio, né? Deveria ser assim com todas as mulheres. Todo meu sentimento por mulheres que não tem com quem compartilhar todo esse momento. Desculpa. Aí teve um momento que eu senti. Não. Agora foi. Que é o momento da passagem, né? Deixa eu relatar pra vocês. Antes de vocês verem o vídeo. É como se rasgasse mesmo. A gente sente rasgar. Porém, é quente, sabe? Pra mim foi assim. Eu senti um que eu não sabia que tava rasgando, mas vem uma água quente e ele escorrega, assim. A todo momento a força, a sensação da força que a gente faz é como se tu tivesse realmente com dor de barriga e fazendo essa força. Só em relação à força. A sensação não é essa. Mas a força é como se tu fosse tirar, né? Ou como se tu quisesse que algo saísse. Só que não é pelo esfíncter, obviamente, né? É pela frente. Aí tu faz muita força. Muita força. Muita força. Cada contração, muita força. E aí vai uma crescente de dor nas contrações. Mas dá pra ser sem sofrimento. Confia em mim. No momento que eu vi que tava indo, eu fiz muito mais força. Existem posições. Existem técnicas pra mulher fazer a força não tão assim. Porque pode lacerar. Só que eu não, eu sabia disso. Na hora não deu pra controlar. Acredito que a maioria das mulheres não consigam. Não consegui. E aí lacerou. Lacerou grau 4. A Janan me falou depois. Mas não, isso não importa, né? Lacerou. E mas eu senti, foi isso. Foi uma água, um ardido. Arde. Não é, aí muda a dor. Tem mais nada a ver com aquela dor de cólica. Muda a dor. Uma dor do ardido. É isso. Arde, assim. Aquela coisa quente passa ardendo muito. Acredito que seja da carne ali, né? Abriu a carne e desce um líquido e desce tudo. Desce ele. O Luy nasceu. Primeira coisa que aconteceu, consegui minha tão sonhada golden hour, que é aquela primeira hora do bebê com a mãe. Ele ficou ali comigo, com o Musa também do lado, né? Aí, ó, essas fotos de eu recebendo ele nos braços. Não tem essa de, ai, o médico tal fez o teu parto. Ai, a doula fez o teu parto. Não, quem fez o teu parto é tu. Quem fez o meu parto fui eu. Isso é o mais legal. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, sabe? Mas, assim, quem pare é a gente. Isso é muito massa. Isso é muito forte. Ai, muito lindo. Nossa, a primeira selfie de um, dois, três. Olha a cara do Musa. Tá mais emocionado que eu. Eu tava com a cara de desespero. Tava até com o olho meio assim. O Luy. É muito ele esse jeitinho aqui já. Aí tem uma sequência ali de fotos. Fiquei com ele essa primeira hora. Me senti muito acolhida ali por todo mundo que tava ali. Olha ele. Olha a carinha dele. Olha essas fotos. Aí, depois do parto, tem o parto da placenta, gente. Que caramba. O médico não pode puxar tua médica, tua doula, ou sei lá, quem esteja fazendo teu parto. Não pode puxar porque pode romper essa placenta e ficar um pedaço lá dentro. Depois tem que tirar. Tem que abrir, né? Fazer uma cesárea pra poder abrir e tirar a placenta. Então, eu fiquei com medo pra caramba da placenta não saída. Eu não consegui parir a placenta depois de ter conseguido, né? Parir meu filho. O que que faz com a placenta? Eu trouxe a minha pra casa. Eu posso falar sobre isso no outro vídeo também. Tem muitas coisas pra se fazer com uma placenta. E aqui, ó. É o cordão umbilical do Luy. Opa. Aqui, ó. Cordão umbilical do Luy junto com a placenta. Cordão esse que foi cortado pelo papai. Olha ali o moço que lindo, cortando. Cantou. Ai, que legal, cara. Muito lindo, muito lindo. E foi assim que aconteceu o parto do Luy. O nosso parto natural, sem intervenção de anestesia, analgesia, sem nenhum medicamento na veia pra dilatar, pra acelerar. A gente fez a utilização de um chá natural muito legal. Que quando eu tomei, assim, juro pra vocês, eu senti tudo borbulhar. Foi muito especial pra mim. Foi muito mágico. Foi muito forte. Se vocês quiserem saber mais, fala aqui nos comentários. Mas esse foi o parto do Luy. O teu com teu bebê vai ser outro parto. Então, com certeza, vai ser diferente. Não tem como a gente se comparar em nada na vida, né? Em relação ao trabalho de parto, parto, muito menos. Então, eu queria te lembrar disso. E se tu for passar por isso ainda, eu queria te desejar de coração uma ótima hora. Eu tenho certeza que vai dar tudo muito certo. Pa, 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 pa.